Eu acho que a Malta tá motivada, né? Depois dessa paragem, voltamos e tivemos dois jogos e não sofremos gols e em dois jogos marcamos dois gols. Em seis pontos conseguimos fazer quatro. Isso é importante, então a Malta tá encarando isso com muita seriedade, não estamos deixando a soberba tomar conta do grupo, porque sabemos que ainda temos que continuar, ainda tem oito jogos, tem muita coisa pela frente e a gente não pode facilitar nesse momento, porque se deixarmos pra depois reagir vai ser mais complicado, então é importante manter o nível de concentração alto, a seriedade no trabalho pra continuar fazendo coisas boas. Eu acho que o equilíbrio é muito importante, né? Você vem de um empate num terreno difícil, que foi o jogo com o Benfica e ganha um jogo muito importante contra o Aros. Eu acho que o importante agora é continuar com esse equilíbrio pra, como eu disse, não cair em facilitismo, não deixar assim a soberba tomar conta e pensar que já tá tudo feito ou que já alcançamos alguma coisa, que ainda faltam oito jogos, são muitos pontos pela frente e vamos continuar a fazer coisas boas no campeonato. Como eu disse depois do jogo, o ponta de lança vive de gols, né? Então é importante fazer gols pra ganhar confiança, mas o importante também é trabalhar pra equipe, ajudar a equipe, né? Que também o ponta de lança tá ali, muitas vezes, pra equipe conseguir respirar, sair de trás e conseguir se manter no terreno adversário. Se eu não me engano, no jogo, quando eu tava no Rio Ave, o único jogo que eu joguei titular e eu consegui marcar, isso era um dos problemas que eu enfrentava, porque eu queria jogar a titular, porque eu sei como isso é importante, principalmente pra ponta de lança, que às vezes o jogo vai ter uma oportunidade e quando tu começa a titular é muito mais fácil pra tu tomar essa decisão dentro do jogo, tá mais fresco, tá mais concentrado e às vezes você acaba entrando cinco ou dez minutos e é mais difícil porque o time tá, muitas das vezes, já tá cansado, tá numa fase em que já não aguenta respirar, então pra mim é importante eu continuar mantendo essa eficácia, eu continuar trabalhando. Do mesmo jeito que eu disse que o grupo não pode cair assim, em facilitismo, em soberba, eu também não penso nada disso, eu tô só fazendo a minha parte, eu não tenho que fazer gols, eu vim aqui pra isso e eu quero continuar mantendo esse bom nível. O segundo gol que eu fiz lá no esporte foi o primeiro jogo a titular e o primeiro foi um penalti que eu tinha acabado de entrar no jogo. É uma coisa que eu treino muito, né, é uma especialidade minha bater penalti, eu treino muito, trabalho muito pra aperfeiçoar e eu entrei no jogo, tava confiante pra bater. Na quinta vamos voltar lá, jogar contra os grandes é sempre difícil, é um terreno muito difícil, mas tô concentrado pra dar o meu melhor, ajudar a equipe e se pintar a oportunidade, tentar marcar novamente. Jogar contra os grandes é sempre difícil, né, dependente da situação em que eles se encontram, é sempre difícil pela qualidade dos jogadores, não que aqui não há qualidade, não que aqui em outros clubes não há qualidade, mas a gente sabe que é sempre difícil, mas pode sim ser um jogo parecido com o Memphis, como pode ser também um jogo mais tranquilo, como pode ser um jogo mais difícil, não sabemos aquilo que nos encontra. O que eu disse é que vamos tentar manter-nos concentrados, focados, sem soberba, pra chegar lá na quinta-feira e fazer um bom jogo. Eu me lembro que no começo do jogo eu vi alguma coisa assim, depois também acho que teve uns fogos, né, eu não sei se foram os adeptos, mas tenho certeza que sim. É sempre bom, é uma pena a gente não ter assim o estádio cheio, nossos adeptos nos apoiarem, mas não é por nossa culpa e o que a gente tem que tentar dentro de campo é fazer de tudo pra levar alegrias pra eles mesmos em casa.